Bom, vamos dando início então ao Conexão Policial, trazendo de volta ao nosso programa o Tenente Gabriel Felipe, que é agora comandante do Pelotão de Choque da Polícia Militar, a 262 Companhia de Polícia Militar. Bom dia, Tenente. Bom dia, Otávio. Bom dia, Sargento Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Panorama. Bom dia, Otávio. Após um longo período de ausência, né, Otávio? Por diversos motivos. Confesso que estava com saudade já do programa. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã para trazer informações de segurança pública. É um grande prazer tê-lo de volta. Sargento Marcelo, comandante do segundo pelotão de Polícia Militar, Rodoviária e Meio Ambiente. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Panorama. Bom dia, Tenente Gabriel. Como o Tenente bem de frisou, é um prazer para nós estarmos aqui dando informações, prestando esclarecimentos dos nossos trabalhos de segurança pública aos nossos ouvintes, por se tratar de uma emissora aí que séria, que tem compromisso com a informação. Então nós agradecemos essa presença sempre aqui na Rádio Panorama. Pois é, Sargento, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre o final de semana, que é um final de semana prolongado. Nós tivemos acidentes gravíssimos no final de semana retrasado, né, e vamos alertar as pessoas em relação a movimento, horários, radares e etc. Mas vamos começar a nossa conversa com o Tenente Gabriel Felipe. Comandante, assumindo a 262ª Companhia e ocorrências do final de semana, aconteceu um assalto ao prefeito Itajubá, o prefeito Rodrigo Rieira, e parece que os menores já foram apreendidos. Na verdade, eles foram apreendidos em flagrante, né, Otávio? Só corrigindo, o comandante da companhia continua sendo o Capitão Gama, troquei minhas funções, né, mas continuou subordinado o Capitão. Em relação a esses menores, eles foram apreendidos em flagrante, no dia mesmo dos fatos, eles confessaram a autoria do delito, e eles inclusive já foram internados. É isso que eu queria colocar, já foram internados. Para a menor de idade não é preso, ele é apreendido e internado. É, na verdade muda a palavra, né, em vez de ele ser conduzido preso, ele é conduzido apreendido e não cabe prisão, né, a medida sócio-educativa para o menor nesse caso é a internação, é compulsória aí a mando do juiz de direito. Pois é, tenente, essa apreensão, essa internação é feita onde? Olha, a gente... É no presídio normal, como é que é? Não, não, a gente tem os centros sócio-educativos que são próprios para menores, né, a gente tem Itamonte, onde a gente costuma, os locais que a gente mais costuma levar menores, né, Itamonte, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Os mais comuns são Juiz de Fora e Itamonte. E é para onde foram esses... Se eu não me engano, eles foram para Belo Horizonte. Belo Horizonte. Esses dois foram internados em Belo Horizonte. E nesse caso como esse, em flagrante e tal, é uma média de quanto tempo de detenção? De internamento? Olha, é a critério do juiz. Então, assim, eu não sei te falar se é um mês, se são três meses. Do ponto de vista policial, eu te falo que a gente logo percebe a volta desses jovens para a rua. Então, assim, não ficam muito tempo, até porque esses, especificamente, os dois possuem 17 anos. Então, o máximo que eles vão poder ficar ali é ter completado os 18 anos. Então, independente do tempo que foi determinado para o juiz, quando eles terem 18 anos, eles vão ser soltos novamente. Tenente, só uma pergunta dentro da sua experiência. Aos olhos da lei. O fato deles terem praticado um assalto contra uma autoridade, isso tem algum agravante para eles? Olha, eu acredito que sim, Otávio. Muitas pessoas questionam, e eu vejo as pessoas questionando, ah, mas é porque foi o prefeito. Na verdade, do ponto de vista policial, não. Porque as nossas medidas repressivas, em virtude do delito, elas são tomadas independente da pessoa que foi vitimada. Que isso fique bem claro para a população. Agora, quando você assalta, quando você ofende a pessoa que é o chefe do executivo municipal, a pessoa mais importante do executivo da cidade, isso tem que ser levado em consideração, isso tem que ser levado como parâmetro para se dar a pena para o delinquente, né? Então, eu acredito que isso tenha sido considerado, sim. Bom, Tenente, vamos às ocorrências. E aí, como é que foi o final de semana, semana passada, aqui em Itajubai e região? Bom, Otávio, a gente teve, como ocorrência de destaque aí no dia de ontem, onze pés de maconha apreendidos no bairro Reborjão. Onze pés? Onze pés? Onze pés de maconha. Era plantação? Era plantação. Olha! É... Os infratores estão ficando tão ousados, Otávio, que eles estão plantando agora. E, inclusive, um desses pés aí, ele tinha mais de um metro de comprimento. Então, ele já estava sendo cultivado há algum tempo, né? É... As viaturas avistaram um cidadão em atitude suspeita no bairro Reborjão ao tentar abordar esse cidadão. Ele evadiu do local para não perder o estado de flagrância. Os militares adentraram o local e tiveram êxito em localizar esses onze pés de maconha. Mas eu estava tendo... Isso aí era sendo plantado aonde? Terreno baldio, na casa de alguém? Sim, geralmente eles usam ou fundos de alguma residência ou algum terreno vazio, algum lote aberto que eles observam que está abandonado ali e eles fazem a plantação em um local mais irmo desse terreno. Nessa ocorrência foram dois maiores presos, um de 33 anos e outro de 18 anos, sendo que esse de 18 anos assumiu a posse dos pés de maconha. Mas quando você... Bom, eu nunca ouvi falar, né, de alguém ser preso por estar plantando maconha. Num caso desse, ele é preso como o quê? Traficante, ele não é porque ele não estava transportando, não estava vendendo. Tem um tipo penal específico para plantar, produzir, qualquer tipo de substância entorpecente de caráter proibido, né? Isso é proibido. Ele não pode argumentar, ah, não, fazia isso para... Não, não, não. Para fazer... Porque, não sei... É uma droga ilícita, né, Otávio? Para qualquer fim que seja, né? Aqueles que possuem autorização para produzir algum tipo de droga para fins medicinais, eles possuem autorização para tal, que não era o caso desses meninos do Reborrião. 11 pés de maconha rende quanto, mais ou menos? Não, eu não sei te falar, Otávio. Eu sei que, além desses 12 pés de maconha, já tinha uma certa quantidade de maconha secando no interior da residência. Então, já eram produtores? Sim, eram produtores. Eles plantavam, secavam, eles mesmos faziam todo o processo ali de produção da maconha. Ou seja, maconha artesanal. Um processo caseiro... Eu não sei se eles, com certeza, não iriam conseguir produzir em larga escala. Mas, com certeza, também, 11 pés de maconha, ele não pode alegar que é para consumo próprio, né? Uma pessoa não vai plantar 11 pés de maconha para consumo próprio. Então, com certeza, era para traficar, ainda que não seja em grande quantidade, mas para poder prover o tráfico de drogas ali no bairro Reborrião. E o que mais de ocorrência, Tenente? Nós tivemos, Otávio, Blitz Lei Seca na sexta e no sábado. Na sexta, a Blitz foi mais ostensiva no intuito de orientar os condutores. Nós não tivemos prisões na sexta-feira, a despeito de a gente ter uma grande quantidade de testes realizados. No sábado, num evento grande que a gente teve na cidade, um churrasco universitário na Chacra Pinheirinho, nós informamos, Otávio, e aí eu friso para a população, muitas pessoas acham que a Polícia Militar tem algum interesse e ganha algum recurso em troca de realizar as Blitz. A Polícia Militar não recebe nada em virtude da realização das Blitz. As multas que são pagas são pagas para o Estado, as multas não são pagas para o policial militar que está realizando a Blitz. O nosso único retorno, eu tenho certeza que você vai falar do acidente, eu escutei você na chamada falando do acidente que aconteceu em Maria da Fé, e o Marcelo vai falar também sobre os acidentes que acontecem nas rodovias. O nosso único ganho é do ponto de vista preventivo, da gente não ter o acontecimento desses acidentes na cidade. Tanto que nós informamos os organizadores do evento que nós estaríamos realizando a Operação Blitz no local, isso foi colocado pelos organizadores do evento nos próprios banners de divulgação da festa. Olha, nós vamos ter a Festa X e nessa festa haverá a Blitz Lei Seca da Polícia Militar. Então, assim, não havia nenhuma desculpa para a pessoa falar, olha, a Polícia Militar está fazendo de propósito, a Polícia Militar está agindo de má fé para poder pegar as pessoas que estão erradas, enfim. Nós avisamos, porque o nosso intuito, na verdade, não é prender a pessoa que está dirigindo sob efeito de álcool, é impedir que a pessoa faça a condição do veículo estando sob efeito de álcool. É prevenção. E ainda assim, Otávio, nós tivemos uma pessoa presa por estar dirigindo sob efeito de álcool, essa pessoa, de maneira muito infeliz, ela ainda desrespeitou os policiais militares que estavam ali em serviço, os pais de famílias, alguns deles, inclusive, que tinham idade para ser pai desse adolescente, desse adolescente não, né, dessa pessoa que estava sob efeito de álcool, e ele desacatou os policiais militares, recusou a se postar em posição para a busca pessoal. Tudo isso, todo esse desacato, a desobediência, isso foi relatado no boletim de ocorrência, e aí eu falo para a pessoa, ela já está errada, né, de estar conduzindo o veículo sob efeito de álcool. E ela ainda consegue complicar ainda mais a ocorrência, porque aí ela sai da esfera do crime de trânsito e passa para a esfera penal, para o desacato, para a desobediência, para a resistência. E eu fiquei sabendo hoje que essa pessoa, ela teve aí a fiança dela arbitrada em 10 mil reais, e tudo isso é considerado pelo delegado na hora de arbitrar a fiança. E essa pessoa foi extremamente infeliz, se respeitou os militares, disse que tinha dinheiro para pagar, que podia colocar 15, 20 mil reais, isso aí, do ponto de vista policial, isso aí não interfere em nada. Agora, a gente conseguir tirar essas pessoas de circulação, e aí eu parabenizo, Otávio, jovens da cidade de Brasópolis e de Maria da Fé. Ontem, no local, a gente tinha, no sábado, a gente tinha dois ônibus de Maria da Fé, de Brasópolis, e duas vans de Maria da Fé, que foram alugadas pelos jovens, porque eles sabiam o que estaria acontecendo na Blitz-Lei Seca, então, em vez de virem para a cidade em seus veículos particulares, eles optaram por se juntar e alugar um ônibus para poder vir, aproveitar a festa e voltar de maneira segura para a cidade. E, com isso, aqueles que criticam as nossas operações de lei secas, se você pegar dois ônibus e duas vans, a gente tem aí mais de 100 pessoas que estariam conduzindo o seu veículo sob efeito de álcool e que estão voltando para casa tranquilamente, de ônibus ou de vans, de algum outro meio. Alguma outra ocorrência, Penédia? Demais é isso, Otávio. A gente teve um final de semana muito tranquilo, esperamos que o mês de novembro todo continue assim. Mais uma vez, falando à população do Itajubá, aproveitando a audiência do programa, qualquer demanda, qualquer denúncia, qualquer problema no seu bairro, procure o tenente responsável pelo setor que atende o seu bairro, passe as informações, não precisa ter medo de fazer a denúncia, se não quiser, não precisa se identificar, pode fazer a denúncia de maneira anônima, nós vamos ter o maior prazer em atender a população. Além do 190, Otávio, a gente tem o 3692-1792, que é o telefone da 262-CIA, todos os tenentes, eles recebem a população nesse setor, então pode ligar lá, agenda um horário com o tenente e pode conversar pessoalmente com o tenente responsável pelo setor. Além disso, a gente tem o 181, que é o disco de denúncia, que a pessoa pode fazer a denúncia de maneira anônima, ela recebe uma senha para acompanhar a resposta daquela denúncia, nós estamos respondendo todas as denúncias que chegam via o 181, e aí o interessante desse tipo de denúncia é que a pessoa consegue acompanhar via telefone o andamento, a posição em relação àquela denúncia que foi feita. Perfeito.